Deus, glória a Deus, gente, a gente está na série Deus na dor, Deus na dor, e hoje é a quarta parte da nossa série Deus na dor, de manhã, aí no culto das quatro, você ouviu o Samuel, Deus na depressão é uma palavra fenomenal, e eu quero falar sobre Deus no medo, o nome da série é Deus na dor, e eu quero falar sobre Deus no medo, por que falar sobre medo Tiago? Porque o medo faz parte da vida humana, na verdade o medo, ele revela a nossa limitação e o medo revela a nossa vulnerabilidade, o medo revela que nós somos frágeis, o medo revela que nós não somos autossuficiente, que nós não temos recurso em nós mesmos, para superar tudo isso, você precisa entender que o medo pode ser bom, Até porque se você não tiver medo, provavelmente você cai no abismo, mas nós chamamos isso de prudência, mas o medo também, ele pode nos paralisar, o medo bom, ele pode nos livrar de algum perigo, mas o medo ruim, é um medo que pode nos paralisar, é um medo que muitas vezes dá um freio na nossa vida, E é tanto que Paulo escrevendo ao seu filho espiritual, Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele fala, Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de moderação, O que é que Paulo nos ensina aqui? Que medo é muito mais do que um sentimento, medo é um espírito, Vou repetir, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e moderação, Às vezes é um espírito que atormenta a vida de muitas pessoas, deixando as pessoas prisioneiras, deixando as pessoas o que? Impotentes, Mas por que que nós temos medo? Por que que o medo muitas vezes assola o nosso coração e a nossa vida? Por que? Porque muitas vezes, gente, as crises elas são inesperadas, nós não estamos esperando, As crises elas não mandam um telegrama, as crises muitas vezes elas batem na nossa porta, do nada, Às vezes é uma crise de um casamento, às vezes é uma crise do desemprego, Essa pandemia nos colocou em crise, há aqueles que tem medo de ficar solteiro, Você não vai em nome de Jesus, e há aqueles que tem medo de casar, E até tem aqueles que tem medo de ter medo, mas medo todos nós temos, todos nós temos, Mas por que também nós temos medo? Porque muitas vezes, gente, as crises elas são inadministráveis, Nós não conseguimos administrar, elas são maiores do que a nossa força, Elas não deixam com um sentimento, uma sensação de uma profunda impotência, Aquilo que parecia ser administrável, de repente, inesperadamente fugir das nossas mãos, Parece que fugiu do controle das nossas mãos, e o medo começa a assolar o nosso coração, Esse sentimento começa a paralisar, a aprisionar, e às vezes aquele lugar que nós nos sentimos mais seguros, É exatamente onde vem esse medo, Eu me lembro da primeira vez que eu vim pregar aqui, depois de que tudo isso começou, Um medo que invadiu o meu coração, Eu só via assentos vazios, Comecei a pregar dali do palco, E olhava para frente, e não via ninguém, E começou a vir uma sensação de medo no meu coração, Começou a vir um sentimento de estranheza, E eu às vezes tentava fechar o meu olho, E começava a mudar a minha perspectiva, Fingindo que como se tivesse ali uma multidão, E eu comecei a imaginar que precisava de pessoas que estavam escutando, olhando, Precisava de uma pessoa de encorajamento, Precisava de uma palavra de vida, precisava de uma palavra de ânimo, Talvez pessoas que estavam com um clima pesado em casa, E é tanto que depois que eu saí para pregar, Uma pessoa falou assim, Tiago, qual foi a sensação de pregar para o seu maior público? Aí eu disse assim, Pregar para o meu maior público? Como assim? É porque, Provavelmente, 14 a 15 mil pessoas estarão assistindo aquilo que você vai estar falando, E naquele momento, A minha perspectiva foi o quê? Mudada, Deus está fazendo do outro lado das câmeras, Mesmo quando eu vejo pouco, Deus está fazendo muito, Meu Deus, Mesmo quando eu não enxergo muito bem, Deus está fazendo muito, É tanto que Dom Músculo diz, Mesmo que eu não veja, Tu fazes, Mesmo que eu não sinta, Tu fazes, É nesse tempo, Nesse espaço, Que Deus se revela verdadeiramente quem Ele é, Olha aqui essa passagem, Em 2 Reis, Capítulo 6, A partir do verso 15, 2 Reis 6, 15, Ele fala assim, O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, Preste atenção, E quando saia, Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra, Havia cercado a cidade, Então ele exclamou, Ah, Meu, Senhor, O que nós faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo, Aqueles que estão conosco, São mais numerosos do que eles, E eles, Eu orou, Senhor, Abre os olhos dele, Para que ele veja, Abre os olhos dele, Para que ele veja, Preste atenção, Um servo do homem de Deus, Olhou tudo, Amanheceu, Viu tudo aquilo que ele está falando, E a primeira palavra que saiu da boca dele, Não foi, Eu te glorifico, Oh meu Deus, A primeira palavra foi assim, Ai meu Senhor, O que é que eu vou fazer? Por quê? Porque ele foi dormir com o mundo, E acordou em um mundo diferente, E a reação dele foi, Ah meu Senhor, O que é que eu vou fazer? Meu amigo, E quando você vai dormir, O mundo está de um jeito, E quando você acorda, Está de outro, A sensação de medo, Toma conta do teu coração, E provavelmente você vai dizer, Glorificado seja o nome do Senhor, Você vai dizer, Ah meu Senhor, O que é que nós vamos fazer? Tem líderes que estão nessa situação, Ah meu Senhor, O que é que nós vamos fazer? Tem donas de casa que estão nessa situação, Ah meu Senhor, O que é que nós vamos fazer? Tem médicos que estão nessa situação, Ah meu Senhor, O que é que nós vamos fazer? E quando nós estamos em situações assim, Os clichês não funcionam muito, Não, Deus está no controle, Sabe aquele momento que você recebe, Uma palavra de alguém, E você parece que quer dizer assim, Meu amigo, Está me atrapalhando mais do que me ajudando, Eu me lembro, A minha filha, Quando ela era um pouquinho mais nova, Hoje ela tem 14 anos, Esse neném, Esse pai, É bebê ainda, Esse pai, Esse coitinho ainda, Esse pai, Mas quando ela era mais novinha, Eu me lembro, Que ela foi lá no quarto, Chorando com medo, Assim, Estou com medo, Estou com medo, Estou com medo, Eu disse, Minha filha, O que foi? E eu falei a coisa mais espiritual, Porque era de madrugada, Mais ou menos, Cheio da manhã, Eu falei a coisa mais espiritual, Que eu podia falar naquela hora, Eu disse, Minha filha, Acorde a sua mãe, Fale com ela, Porque as vezes a coisa mais espiritual, É mandar ela se acordar, Mas enfim, Mas aí, Eu me lembro, Que eu disse, Que foi o dia, O que aconteceu? Ela disse assim, Não, Tem alguma coisa no meu quarto, Tem alguma coisa no meu quarto, E eu me lembro que, Eu fui no quarto dela, Eu fui no quarto dela, Eu voltei e disse assim, Diana não tem nada, E mesmo assim, Se tivesse alguma coisa, Agora, Você está comigo, Sabe o que ela falou? Mesmo assim, Eu ainda estou com medo, Mesmo assim, Eu ainda estou com medo, Gente, Tem momentos, Na nossa vida, Que o nosso coração, Vai estar inundado, Desse medo, As vezes é uma crise financeira, Que você está passando, E você não sabe, Como é que você vai ser o amanhã, Você não consegue, Parece que tudo fugiu, Do controle das tuas mãos, E esse, E essa pandemia está assolando, E você tem medo que chegue, Dentro da tua casa, Sabe quantas vezes, Gente, Quando eu sentia medo, As minhas orações, Não pareciam as mais corajosas, As vezes eu disse assim, Pai, Me ajuda, Porque eu não sei, O que fazer, Pai, Me ajuda, Porque eu não sei, Para onde eu vou, E todos nós, Estamos, Nessa crise, Todos nós estamos, Vamos chamar essa crise, De tempestade, Porque a tempestade, Chegou para todo mundo, Pode ser, Que a gente não esteja, No mesmo barco, No mesmo barco, Os barcos são diferentes, Talvez você esteja, Num barco que, Você está gastando aí, Da sua poupança, Da sua reserva, Que você fez, Talvez você, Esteja num barco que, Já acabou, Você está vivendo um dia, Após o outro, Um dia, Após o outro, A quarentena, Gente, Ela chega, De forma diferente, Mas a tempestade, É a mesma, O nosso barco, Pode ser que não seja o mesmo, Mas a tempestade, É a mesma, E eu quero fazer um paralelo aqui, Entre essas, Essas duas histórias, De tempestade, Que tem na Bíblia, Uma, O PH leu aqui para vocês, O Felipe leu aqui para vocês, Jesus dormindo num barco, E a outra tempestade, Jesus, Em hebraico, Jesus, Ele vem andando, Sobre as águas, Uma em Marcos, Capítulo 4, Verso 35, E a outra, Mateus, Capítulo 14, Verso 22, E nesses momentos, De tempestade, Nós nos perguntamos, Aonde é que está Deus, O meu medo? E a primeira coisa, Que eu quero falar para você é, Deus, Ele está nos convidando, A orar, Assim como Jesus fez, Olha o que ele fala, Tendo despedido a multidão, Sumiu sozinho ao monte, Para orar, Jesus na crise, Ele está o que? Orando, Jesus Ele ora, Nos momentos que são o que? Críticos, A Bíblia fala, Que quando os discípulos, Estão atravessando, Por outro lado, Ele sobe num monte, E ele começa a orar, É como se ele estivesse dizendo, Para mim, Para você, Ei, Eu nunca tirei, Os olhos de você, É por isso que nós precisamos, Gente, Nesses momentos, Começar a também, Orar, Sabe por quê? Porque nós estamos em fase, Que nós não controlamos nada, E fé também, Não é apenas eu ter fé, Para mudar uma situação, É eu ter fé, Para poder enxergar, Uma situação diferente, Não é só fé, Muda isso, Muda essa crise, Sai pandemia, Não, Às vezes eu enxergar, De uma forma diferente, Por quê? Porque às vezes Deus muda a situação, E às vezes Deus me muda, Às vezes Deus não muda as circunstâncias, Mas Ele me muda, É por isso que você precisa dizer, Mesmo que eu não veja, Mesmo que eu não sinta, Eu sei que tu está o quê? Eu sei que tu está fazendo, Esse é o momento, Essa é a hora de provar, Aquilo que Deus nos mostrou na luz, É verdade também na escuridão, Aquilo que Deus nos mostrou no vale, Aquilo que Deus nos mostrou no monte, Também é verdade no vale, É sobrevê, Você ora para quê? Para você ter uma perspectiva diferente, Porque se o inimigo, Conseguir te paralisar, Bloquear tua perspectiva, Você vai ficar paralisado, Por esse medo, Quando a tua visão, De sobre quem Deus é, Começa, A ser obstruída, E gente às vezes é uma coisa pequena, Que nos impede de ver algo grande, Vem comigo aqui, Presta atenção, Às vezes, É algo pequeno, Que nos impede da gente enxergar, Algo que é grande, Às vezes é isso aqui, As notícias que você, Olha no teu celular, E cada vez que você vê, Esses casos aumentando, Cada vez que você vê lockdown, Cada vez que você vê, Que você já não pode mais abrir o teu comércio, Que você não pode ir para a escola, Esse medo vai te amedrontando, E vai te paralisando, Vai obstruindo, E algo pequeno, Começa a obstruir, Algo grande, Daquilo que Deus está fazendo, É tanto que você já presta atenção, Na história, De Elias, De Jezabel, O que é que acontece? Ela falou o quê? Eu vou lhe matar, Gente, Ela começa, A intimidar, Só que Jezabel, Não podia matar Elias, E tudo que ela fez, Fazer o quê? Convencê-lo, É exatamente o que a intimidação faz, É a pior arma de Satanás, É o quê? A intimidação, Ela não mandou um assassino, Para matar Elias, Ela mandou um mensageiro, Ô meu amigo, Tudo que essa crise está fazendo, É mandando um mensageiro, Ela não vai te matar, Mas ela está mandando um mensageiro, E tudo que ela quer fazer, É te convencer, Você está deixando pequenas coisas, E obstruir de você ver, Algo grande, Que Deus está fazendo, Ei, O teu chamado é maior, O teu propósito é maior, Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, É muito maior, É por isso que essa tempestade vem, Essa crise vem, Para poder arrancar a tua paz, Para poder arrancar a tua alegria, Porque às vezes nós nos sentimos mais familiarizados, Num estado de medo, Do que num estado de fé, É por isso que nós precisamos do quê? Orar, Oração, É por isso que eu amo, Que sabe o que Eliseu faz? Ele vai lá, E ele começa a orar, Para o servo, Senhor, Abre os olhos, Dele, A gente começou esse ano, Dizendo assim, 2020, O ano de eu enxergar perfeito, O ano de eu ver a perfeição de Deus, O ano de eu enxergar as coisas do Senhor na minha vida, Ano 2020, E eu amo porque, Eliseu, Ele diz assim, Ei, Abre os olhos dele, E os olhos dele são abertos, O que a Bíblia diz? Que a ajuda não veio, A ajuda já estava lá, Deus não, Não mandou, A uma ajuda, Quando ele começou a orar, A abriu os olhos dele, Ele só enxergou, Que a ajuda já estava lá, Sim, Nós precisamos orar pelos enfermeiros, Nós precisamos orar pelos médicos, Nós precisamos orar, Para as pessoas que trabalham nos hospitais, Para os comerciantes, Precisamos orar, Para todo mundo, Mas deixa eu dizer algo para você, Algo aconteceu, Não quando ele orou, Os olhos dele foram abertos, Quando ele orou, A perspectiva dele foi mudada, Fé não é apenas dizer assim, Deus, Para com isso tudo, Mas fé também é a lente, A qual eu enxergo uma situação, Fé também, Eu digo assim, Pai, Me faz ver, Me faz enxergar, Me dá uma perspectiva, A única maneira, De você mudar o teu foco, É você conversar com Deus, Aqui vai dizendo, Que o foco mudou, A única maneira, De tirar esse medo, De arrancar do teu coração, É você mudar, Esse foco, Não é, Deus elimina a pandemia, É Deus ilumina os meus olhos, Oh meu Deus, É Deus, Ilumina, A forma de eu enxergar, Deus me dá, Uma perspectiva do alto, Uma perspectiva do trono, Não é, Pai me dá todas as respostas, Mas Pai me dá, Uma visão, Pai me dá, Uma visão, Gente, Ele está fazendo mais, Quando nós sentimos menos, Ah, Mesmo quando, Eu, Não, Veja, Tu, Está fazendo, Porque a tempestade, Bloqueia, A nossa visão, E a nossa oração, Deve ser, Abra os olhos, Do meu coração, Que quando Paulo vai dizendo, Coração, Abra os olhos, Do meu entendimento, Tem até uma música que diz, Abra os olhos, Do meu coração, Se o teclado tivesse ali, Ia dar um ré menor, Mas não está, É tanto que, Você precisa entender, Já fechou atenção que, A pressão atmosférica, Diminui, Com o aumento da atitude, Quanto mais eu elevo, Mais a pressão atmosférica, Diminui, Pense isso espiritualmente, Quanto mais você eleva, A tua perspectiva, Mais a pressão do medo, Vai diminuindo no teu coração, Deus nos convida, A orar nessa situação, Mas Deus nos convida também, A continuar andando, Deus nos convida, A andar, A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, Andando sobre o mar, Eu amo isso, Jesus está andando, Na nossa direção, Gente, Jesus podia vir voando, Jesus podia ir de barco, Podia vir mergulhando, Não, Mas ele decidiu ir andando, Ele está dizendo, Ei, Aquilo que te amedronta, Aquilo que te dá medo, Aquilo que tira o teu sono, Aquilo que tira o teu paz, Está exatamente, Debaixo dos meus pés, É o que Jesus está dizendo, O que nós temos agora, O nosso problema, Que nós sempre achamos, Que quando a gente está, Numa tempestade, Aí, Quando Jesus vem andando, Ele diz assim, É um fantasma, Por quê? Porque a gente sempre acha, Que as tragédias, São sequenciais, Se está ruim, Vai piorar, Não é assim, Quebrou uma geladeira, Quebrou uma geladeira, Quebrou um fogão, Quebrou não sei o que, Não sei o que, Não sei o que, A gente sempre acha, Que as tragédias são sequenciais, Então, Quando está naquela tempestade, Vem Jesus e diz assim, Não, É o que? É um fantasma, Mas deixa eu dizer uma coisa, Nem sempre é assim, Daniel, Depois da cova, O que é que te espera? Sepultura? Não meu amigo, Promoção, Jó, Depois de tantas percas, Depois de tantas esperas, O que é que espera para você? Falência, Deus restituiu a Jó, Em dobro, Tudo que ele havia perdido, Depois dessa pandemia, Depois desse tempo de angústia, Depois desse tempo de crise, Que você está passando, E o que é que vem? Manhã de medo, Desespero, Não, O salmista canta, O choro pode durar uma noite, Mas a alegria, Vem pela manhã, A alegria, Vem pela manhã, O que é que te espera, Depois dessa crise? Eu vou me afogar nela, Não meu amigo, Depois de frente, Chega o livramento, Vem da volta anunciando, Uma grande vitória, Uma grande vitória, Não é o fantasma, É o mestre, Ele fala, Sou eu, Não tem mais, Se é o Senhor, Manda eu ir contigo, Por que é que eu amo? Deus não diz assim, Pedro não fala, Deus me dê, Pedro não fala isso, Isso é o Senhor, Me dê uma ordem, Eu não quero isso, Eu quero o que? Uma ordem, Toda a ordem, Que Jesus dá, Vem cheio de poder, Para você poder executar, Toda a ordem, Toda a ordem que Jesus dá, Que Deus dá, Vem cheio de poder, Para você, Executar, Quando você olhar, Para uma ordem de Deus, Na tua vida, Fique preparado, Porque toda a virtude, Que você precisa, Para cumprir essa ordem, Já vem junto com a ordem, Já vem junto com ela, Tiago, Eu não estou vendo, Dê o primeiro passo, E comece a caminhar, Comece a andar, Porque depois que você obedece, Isso vem cheio de poder, Isso vem cheio de virtude, A virtude já vem com a ordem, A capacidade já vem, Com a ordem, Jesus fala, Pedro vem, Ele fala isso, Faz isso nisso, Ele fala, Pedro vem, Ele não fala Pedro, Olha isso, Por que ele não fala Pedro, Ele só falou que vem, Sabe o que ele está dizendo? A chance está aberta, Para quem quiser andar sobre as águas, Ah não, Você não pegou não, Por que é que Tiago não foi? Por que é que João não foi? Porque ele não diz, Pedro vem, Ele só falou o que? Venha, Quem quisesse andar, Era a oportunidade, Ah meu amigo, Nessa crise não é tempo de temer, Nessa crise é tempo de você, Obedecer a ordem, Você o que? Andar, Jesus falou, Venha, E Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra, Pedro andou sobre uma palavra, E Pedro começou a pisar, Porque Jesus falou assim, Eu piso naquilo que você chama de dor, E eu te convido a você também pisar junto comigo, Naquilo que você chama de medo, Naquilo que você chama de angústia, Eu te dou autoridade, A Bíblia diz que Pedro andava na direção de Jesus, Andava na direção de Jesus, Não use o poder que Deus te dá, De andar sobre as águas, Para você zigue-zaguear, Para onde você quiser ir, Meu Deus, Mas não vou pregar sobre isso não, Vem comigo, Jesus te deu poder para andar sobre as águas, Diga assim, Ele andou, E eu também vou andar, Imagina gente, Pedro naqueles primeiros passos dele, Ainda sentado no barco, Morrendo de medo, E vendo que, Quando ele dá o primeiro passo, Ele não afunda, E aí ele vai lá, E dá o segundo passo, Opa, não afundou, Terceiro passo, A Bíblia não diz quantos passos, Pedro deu, Eu acho que Pedro foi ganhando confiança, A sensação diz assim, Rapaz, eu estou conseguindo andar sobre as águas, Eu acho que ele se acostumou, Eu acho que andar sobre as águas, Depois do sétimo passo, Oitavo passo, Do décimo passo, E aí provavelmente a sensação é, Que a dependência dele vai o que? Diminuindo, Porque as vezes no teu décimo passo, Você não tem aquela sensação de dependência, Que você tinha no primeiro, E aí você vai ganhando o que? Autoconfiança, Talvez no décimo passo, Pedro já não tinha mais, Essa dependência toda, Ele já disse assim, Ah não, Eu já aprendi a fazer, Eu já sei andar sobre as águas, Eu já sei o que eu vou fazer, E aí eu acho que o nível de dependência dele, Foi o que? Diminuindo, E a gente acha, Que a gente não é mais dependente de Deus, Como a gente era no início, E as vezes vem essa tempestade, Para colocar a gente de novo, Alinhar a gente de novo, Toda vez que eu acho, Que eu não dependo mais de Deus, Hoje, Do que quando eu sabia menos, Antes, Nós começamos a afundar, Não é o medo que nos afasta da presença de Deus, É o excesso de confiança, É o excesso de confiança, Que nós achamos que nós podemos, Por nós mesmos, Mas eu amo, Porque quando nós afundamos, A mão dele está lá para nos resgatar, Então Deus, Nos convida a orar, Deus nos convida a andar, E terceiro ponto, Deus nos convida, A descansar, A Bíblia diz que Jesus, Foi até a praia, Para poder descansar, Mas não deu, Porque tinha uma multidão, Mas eles são coisas, Necessidades adiadas, Costumam ser ampliadas, Vou pegar a subição, Porque quando a gente não faz, O que a gente tem que fazer, Na hora certa, A nossa necessidade, Começa a crescer, E a Bíblia diz que Jesus estava, Na popa, Na popa, Do barco, Descansando, Sobre, Um travesseiro, Já preste atenção, Que não foi a tempestade, Que acordou Jesus, Mas foi o clamor dos discípulos, Mestre, Não te importa que, Nós, Pereçamos, Deus nos convida, A nessa crise, A descansar, E a questão dessa passagem é, O contraste, Daquilo que eles pensavam, Que ia acontecer, Com aquilo que Jesus sabia, Que ia acontecer, Mestre, Não te importa que nós, Pereçamos, Olha aí, O contraste, Daquilo que, Os discípulos achavam, Que ia acontecer, Mas daquilo que Jesus sabia, Que verdadeiramente, Ia acontecer, Porque as vezes, O silêncio de Deus, Grita muito mais alto, Do que qualquer tempestade, Na nossa vida, Quando nós dizemos assim, Pai, Onde é que está o senhor, Nessa crise? Pai, Onde é que está o senhor, Nessa pandemia? Será que o senhor, Não está vendo o que eu estou fazendo? Será que o senhor, Não está vendo o que eu estou passando? Será que o senhor, Não está vendo a minha família? Onde é que está o senhor? O senhor não está me escutando, E o silêncio parece que grita mais alto, Mas entenda algo, Promessa, O que é que Jesus fala? Nós vamos para o outro lado, Promessa de Deus e realidade, São a mesma coisa, Imagina onde é que vai ser o destino deles, Se Jesus disse que eles iam para o outro lado, Porque no meio da tempestade, Há o que? Há uma promessa, A promessa é muito mais real, Do que qualquer fato, Jesus pega um travesseiro, E ele faz o que? Ele descansa, Vem comigo aqui, Por favor, Olha o que é que Jesus faz, Travesseiro, Estou dando aqui conteúdo, Vem cá, Ele pega e ele faz o que? Descansa, Gente, A tempestade truando, O barco balançando, E Jesus, Dormindo, Descansando por quê? Porque é uma promessa, Em todo, Propósito, Há, Uma promessa, É por isso que ele estava o quê? Descansando, A ordem era o quê? Outro lado, Imagina o que vai ser o destino, Outro lado, A tempestade está assolando o barco, O que é que eu faço? Por quê? Porque eu tenho um propósito, E porque eu tenho um propósito, Eu tenho o quê? Uma promessa, E promessa de Deus é o quê? Realidade, E Jesus nos chama para quê? Para descansar, Tiago, Mas como é que eu vou descansar, No meio dessa tempestade? Ah, Como eu amo isso, Gente, Tudo que tem na Bíblia, Não tem, Em vão, Jesus está o quê? Descansando, Porque ele está dizendo, Ei, Eu tenho controle, Enquanto você descansa, Ele te dá provisão, Enquanto você descansa, Ele te dá estratégia, Enquanto você acalma a tua alma, Ele vai falando ao teu coração, Ei, É o teu travesseiro de descanso, Na verdade, Isso aqui é o teu descanso, Eu tenho promessa de Deus, Aquilo que Deus fala ao meu respeito, É muito mais real do que essa pandemia, Essa crise do que eu estou passando, Isso aqui é muito mais real, Então ele me convida a descansar, Nas promessas dele, A descansar sobre aquilo que ele fala, Deus nos convida, A orar, A andar, Deus nos convida a descansar, Mas Deus nos convida também, A falar, Diguei a falar, O que a Bíblia diz, Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem sou eu, Don't be afraid, Em hebraico quer dizer, Não tenha medo, Mateus 15 e 11, O que ele diz, O que entra pela boca, Não torna o homem impuro, Mas o que sai de sua boca, Isso torna impuro, Ele está dizendo, Não é o que você, Come, Mas o que, Sai, Mas o que ele está dizendo, Que não é o que come, É o que sai da tua boca, Por que ele está dizendo, Porque você escuta, Tudo aquilo que você, Fala, Sabe o que ele está dizendo, Que você come, Tudo aquilo que você, Fala, Sai da sua boca, E entra para o teu coração, É por isso que nessa crise, Nesse momento, Jesus, Deus através de Jesus, Nos ensina o que? A falar, Ele está dizendo, Ei, Você se alimenta, Com aquilo que sai da sua boca, Então você está o que? Se intoxicando, Você está morrendo, Ou você está criando nutrientes, Para te dar vida, Te dar ânimo, Não é murmurar, Não é soltar veneno, Pela boca e você engolir, Isso você vai morrer, Isso você está paralisando, É você dizer assim, Estou com medo, 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 Começa a falar, Começa a proclamar, A fé vem pelo ouvir, Ouvir a palavra de Deus, O que é que fala em Lucas 1, 30, Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo para Maria, Maria você foi agraciada por Deus, Você ficará grávida, E dará luz a um filho, E lhe porá o nome de Jesus, Como é que Maria fica grávida? Gente, Por uma palavra, Jesus se encontra com Pedro, Pedro não pesca nada, Ele chama Pedro, E fala o que? Joga a rede, De novo, Ele pega tanto peixe, Por quê? Porque Jesus liberou uma palavra, Ele virou pescador de homens, Naquele momento não, Três anos depois, Depois que a palavra foi gerada, E começou a crescer nela, Ei, Deus engravida as pessoas, Pela palavra, Pela palavra, Ele vai gerando, Para de dizer, Estou cansado, Estou quebrado, Estou morto, Estou morrendo, Não aguento mais para dizer, E começa a proclamar, Começa a declarar, Começa a falar, Ao teu coração, Porque Ele falou pescador de homens, Porque Ele ouviu o céu, E Ele declarou aquilo que o céu falou, Está na hora de você ouvir, O que o céu fala ao teu respeito, E você declarar, Aquilo que o céu fala ao teu respeito, É tanto que Jesus, Ele primeiro, Antes de falar a tempestade, Ele acalma a tempestade do coração, Coragem sou eu, Não tem, Mas depois, Ele fala a tempestade, Antes de acalmar a tempestade do mar, Ele acalma o teu coração, Por quê meu amigo? Que caos, O que te paralisa, Não é a tempestade de fora, É a tempestade de dentro, Não é as circunstâncias, É o medo, E Jesus, Coloca ele nessa situação, Não é para testá-los, Não é para ensiná-los, Jesus não ia estar com ele, Fisicamente para sempre, Ele estava usando as ondas e o vento, Como se fosse um quadro branco, Para ensinar, Estou deixando você passar por essa situação, Eu estou te ensinar, Eu estou te ensinando a você acalmar a tua tempestade de dentro, Aquieta-te, Agora é a tua vez, Fala para o teu coração, Aquieta-te, Coragem, Tenha de bom ânimo, Coragem, Tenha bom ânimo, Se você aprender a acalmar as tempestades de dentro, Você vai surfar nas ondas de fora, Ah, Começa a falar para a tua tempestade, Que cada coração tem uma atmosfera, Qual a atmosfera do teu coração, Nada bom cresce em uma atmosfera de medo, É você dizer assim, Estou passando por essa situação, Não sei o que fazer, Aí eu me lembro, Que ele me chamou para ir para o outro lado, Ah, Se ele me chamou para ir para o outro lado, Se foi ele que começou, Não foi eu que comecei, Não foi eu que próprio, Eu me chamei, Foi ele que começou, E a primeira coisa que ele fala é, Coragem, Jesus trata primeiro conosco, Com o nosso ânimo, Para depois acalmar a tempestade, É aqui que tudo muda, É quando Davi foi saqueado em Ziclag, Ele fala, Ele se reanimou, Davi se reanimou no Senhor, Quando todo mundo diz que ele é culpado, Quando todo mundo diz que não tinha mais jeito, Ele se reanima, Meu amigo, É importante ter alguém te encorajando, Mas mais importante ainda, É você se encorajar, É muito bom alguém orar para você, Mas é melhor ainda você saber orar para você, Tem momentos que não é ninguém, É só você, E Deus, Tem gente que só sabe que é encorajamento, Quando vem a boca do profeta, Da outra pessoa, Ei, Você é o maior profeta da tua casa, Você é o maior profeta das tuas circunstâncias, Você conhece o profeta, E ele torne com você, É você mesmo, Quando ninguém fala, Fala, Quando não tem ninguém, Dando uma palavra de consolo, Você fala, Você sabe, Tem crise que você passa, Que só você entende, Tem momentos que você é saqueado, Da tua alma, Do teu coração, Que só você entende, E as vezes não vai ter pessoas, Que vão chegar para mim, Mas é o que eu, Mesmo, Falo, Eu tenho um propósito, Eu tenho promessa de Deus, Eu tenho uma palavra de Deus, Sobre a minha vida, Então eu não vou parar, Eu não vou parar, Sabe o que a Bíblia fala? Gênesis, Ele fala, Haja luz, Só que ele só cria o sol, No quarto dia, Mas quando é que teve luz? Diga, No primeiro, Mas Tiago, Só foi criado o sol, No quarto, Mas começou a iluminar, No primeiro, Porque o que ilumina, Não é o sol, O que ilumina é a palavra, Talvez você esteja, Num momento de escuridão, De tempestade, Que está te cegando, Mas deixa eu dizer, É nesse momento, Que você fala, Haja luz, E é isso que ilumina, Você vai ser guiado, Pela palavra de Deus, E somente a palavra de Deus, Você não vai parar, Sabe o que eu amo? Quando eu estou viajando, Provavelmente, Normalmente, De Natal para Fortaleza, Eu amo chegar em Mossoró, Aquela brisa suave, Aleluia, Na baralha, Mas você quer que eu amo? Porque Mossoró é exatamente, O meio do caminho, Quando eu chego em Mossoró, Eu falo, Cheguei no meio, Eu falo para mim mesmo, Aguenta firme, Está quase lá, A tempestade, A tempestade foi exatamente, Quando eles estavam no meio, Eu falo para mim, Ei, Você pode suportar, Você já suportou até aqui, Quando as ondas começam a fustigar, Atormentar, Atorturar, A alma tremer, Ei, Você já chegou no meio, E o Espírito Santo fala, Ei, A distância que você tem para desistir, É a mesma que você tem para continuar, O que é que você faz? A distância que você tem para ir para frente, Continua, Remandou, Você orou por esse homem, Quinze anos, Você vai desistir agora, Você vai desistir da tua casa agora, Não deixe o medo te paralisar, Agora deixa eu dizer uma coisa, Pedro podia andar sobre as águas, Se não tivesse tempestade ou onda, Podia louvor, Não, Porque não era sobre as circunstâncias, Que faziam ele andar, Era sobre a coragem, É só porque eles estavam debaixo, De que? De uma palavra, É aquilo que você foca, É empoderado, Nos vemos no outro lado, Onde vocês tem palavra de Deus? Ah, meu amigo, A palavra de Deus é tudo que você precisa, É tudo que você precisa, Entendo uma coisa, A fé, Ela não elimina as distrações, A fé, Ela muda a nossa atenção, Ela muda a nossa atenção, Sabe que Jesus não tinha um app, Um app do tempo ali, Daquela época, Será que ele sabia que choveu? É lógico que ele sabia, Às vezes você sente como Deus, Se tivesse largado com medo, Mas era o vento, Açoitando aquele barco, Talvez é batalha financeira, Talvez é uma ansiedade, Talvez é uma depressão, E o medo vai assolando você, Porque você não sabe como é o amanhã, Você fica algo que é inadministrava, E vê o de repente, Não mandou telegrama, E começa a te amedrontar, Começa a causar medo no teu coração, E você começa a ponto a querer desistir, Ele vem na quarta vigília da noite, Ou seja, Na hora mais escura, Ele aparece, Não para parar o vento, Mas para mostrar, Que de lado vem um vento, Que começa a assolar e causa medo, Mas do outro lado vem aquele, Que vem de eternidade em eternidade, De glória em glória, Vem de um lado do vento, Começa a fustigar, O nosso barco mais o outro, Vem Jesus, Deixa eu dizer uma coisa meu amigo, Quando Jesus veio, Ele não parou o vento, Mas a palavra veio, O vento não parou assim que ele chegou, Mas a palavra veio, O verbo se fez carne, E habitou entre nós, Deus é por você, É o vento contra a palavra, É a crise contra a palavra, É o que você sente, Com aquilo que você sabe, É aquilo que você está sentindo agora, Com aquilo que você tem certeza, Que vai acontecer, É o que você está passando, Com aquilo que Jesus já fez, Que vai ganhar, Fé ou medo, Crise ou palavra, Durante um ano na minha vida, Eu vivi com uma palavra, Quando a minha sogra, Teve câncer, Eu vivi com uma palavra, Lando todo, Todas, As coisas, Cooperam, Para o bem, Daqueles, Que amam, A Deus, Tem a tempestade e a palavra, E a tempestade não parou, Porque a palavra chegou, A ausência de crise, Não é prova, De presença de Deus, Como ele fala para Josué, Josué, Seja forte, Seja corajoso, Josué, Você tem um destino, Josué, Aquilo que você tem, Para que o teu verso vira, É grande, E os teus maiores inimigos, Não são os entitas, Não são os cananeus, O teu maior inimigo, É porque, Você está com medo, Se você não entender, Contra quem você está lutando, Você vai passar a tua vida toda lutando, As batalhas erradas, Contra o inimigo errado, Hoje é dia de enfrentar, Esse medo, É por isso que ele fala, Coragem, Depois ele diz, Sou eu, É tanto que você compara, As duas tempestades, A primeira tempestade, Ele fala, Que é esse, Que até o vento e o mar, Obedece a sua voz, É uma pergunta sobre a identidade de Jesus, Quem de fato é ele, Quem de fato é ele, Mas na segunda tempestade, Os discípulos olham para Jesus, E falam, Verdadeiramente, Tu és, O filho de Deus, Nesse, Nessa tempestade, Eles descobriram que era Deus, Toda tempestade, Cris que você passa, É para aumentar o teu conhecimento, De quem ele é, Jó falou, Antes eu te conhecia, Só de ouvir falar, Mas agora os meus olhos te veem, É o nível que sai, Eu te conhecia, De ouvir falar, Para o nível de, Agora os meus olhos podem te ver, Ah meu amigo, Nessa crise, Nessa pandemia, Você vai sair do nível, Eu te conhecia, De ouvir falar, Mas agora, Os meus olhos, Podem te contemplar, E eu quero encerrar com isso, A última coisa que ele fala é, Não temas, Não temas, Eu estudei essa palavra, Chamada cessou, Quando ele cessa o vento, Na linguagem bíblica, A Bíblia está dizendo que, O vento ficou, Fadigado, O vento ficou fadigado, Então o que ele estava dizendo? O vento cansou, É nesse momento meu amigo, Que o vento vai vir, Pode assolar o teu barco, Pode assolar o teu barco, Mas eu vou dizer uma coisa, Ele não vai parar, De você orar, De você andar, De fazer você, Descansar menos, Na tempestade, E você vai falar, E vai chegar a hora, Que o vento vai ficar fatigado, Esse cara não para não, Esse cara não desiste não, Que fé é essa, Que coragem é essa, Que ânimo é esse, Que ele não para, Ele não desiste, Porque você não vai parar, O vento vai parar, O vento vai se fadigar, Ai, E os discípulos começam a falar, Glória, Verdadeiramente, Tu é o Filho de Deus, No começo se ouvia, Nós vamos morrer, No meio desse barco, Nós vamos morrer, Nessa tempestade, Não tem jeito, Aonde se ouvia, Grito de louvor, Agora, Se ouvia, Aonde se ouvia, Grito de terror, Agora, Começou a se ouvir, Grito de louvor, Eles abrem a boca, E dizem, Verdadeiramente, Tu é, Filho de Deus, Ah, Meu amigo, Vai ter curto no teu barco, Vai ter curto na tua casa, Vai ter curto na tua família, Você não vai parar, Você não vai desistir, Você não vai desistir, Salmo 23, Fala, Vem cá, Vem cá, Salmo 23, Fala, Vou pra ali, Quando eu andar, Por um vale de trevas e morte, Eu não temerei mal algum, Você pode estar na tua cabeça, As más notícias, Por um vale, Mas as boas notícias é, Que a bondade, E a misericórdia dele, Me seguirão, Pra onde eu for, João, A bondade e misericórdia, Vai te seguir, Maria, Bondade e misericórdia, Vai te seguir, José, Bondade e misericórdia, Vai te seguir, E aí, Natália, Bondade e misericórdia, Vai te seguir, Você, Vai ser acompanhado, Não por medo, Não por paralisia, Mas, Bondade e misericórdia de Deus, Bondade e misericórdia de Deus, Gente, A resposta, Vou encerrar com isso, A resposta, Para dias difíceis, Sempre foi, O céu tem um trono, E ele está ocupado, Quando Isaías viveu, Na época do rei Uzias, Ele foi um rei, Que conseguiu, Exercer a paz, Durante 52 anos, Longe de conflito, Quando ele morre, Isaías começa a se preocupar, O que vai ser agora, O que vai ser agora, No nosso povo, Aí Deus tem uma mensagem, Para o povo, O que ele fala, Isaías 6, No 1 a 3, No ano em que o rei Uzias morreu, Eu vi o Senhor, O assentado no trono alto e exaltado, E abre a sua veste, E enche o tempo, Acima dele está uns serafins, Cada um deles tinha uns três asas, Quando Deus cobriu o roxo, Quando Deus cobriu os pés, E quando Deus voava, E proclamava-nos aos outros, Santo, 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 É o Senhor dos exércitos, A terra inteira está cheia da tua glória, O trono de Uzias, Ficou vazio, Mas o de Deus estava ocupado, O reinado de Uzias, Chegou ao fim, Mas o de Deus não, A voz de Uzias silenciou, Mas a de Deus continuou forte, Ele estava vivo, E Ele estava no trono, E de Deus acalma, O medo de Isaías, Não removendo o problema, Mas revelando o seu poder, E revelando a sua presença, Revelando quem Ele é, Porque por mais que eu perca meu emprego, Por mais que meu relacionamento desmorone, Mesmo que a economia fique estável, Ainda eu não terei medo, Por quê? Porque Ele está comigo, Porque Ele nunca vai me deixar, Porque Ele nunca me abandonará, Porque Ele é o que eu preciso, Ele é a minha segurança, Ele é a minha força, Porque Ele é o meu consolador, Porque Ele é a minha fonte, Porque Ele é o meu redentor, Ele é a minha justiça, Ele é o meu amigo, Mais perto do meu irmão, Ele é uma rocha, Ele é o pão vivo, E o pão da vida, Ele é a água viva, Que satisfaia-me da minha alma, Ele é o portão, A qual eu entro, Ele é o guia, Que dirige meus passos, Ele é o meu consolador, Que me deixa o meu coração, Em tempo de necessidade, Ele é a minha paz, A paz não é encontrada, Na ausência de tempestade, Ela é encontrada, Na presença de Jesus Cristo, E Ele está comigo, E Ele está comigo, Ah, Tiago, nesse tempo, Ele vai te tirar, Ele vai revelar aqui em você, Teve um tempo, Que minha filha de uns 5 anos de idade, E ela criou uma doença no joelho, E o médico fala, Não tem cura, Gente, eu olhava, Na minha filha, Da uma pequena, Eu me sentia impotente, Amedrontado, Tiago, se você fez, O que eu conheço que eu tinha para fazer? Eu adoro a Ele, Porque quanto mais eu adoro a Ele, Mais eu mudo a minha perspectiva, Quanto mais, Eu elevo a minha altitude, Mais a pressão atmosférica do meu coração, Vai abaixando, Então eu te convido aonde você está, Leva as suas mãos para o céu, Oh, nós te adoramos, 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 Ah, meu amigo, Deus não te deu o espírito de medo, Abre o mar, Para eu passar, Porém, Declarei isso, Esta noite, Mostrando o seu do mesmo amor, Tu me salvaste, Agora eu posso cantar, Que eu sou filho de Deus, Declarei isso, E eu sou filho de Deus, E eu não sou mais escravo do medo, E eu sou filho de Deus, E eu não sou mais escravo do medo, E eu sou filho de Deus, Sim, Jesus, Nós já não somos mais escravos do medo, Nós podemos ter medo, Mas o medo não nos tem, Nós somos seus filhos, Pai, O Senhor nos deu o espírito não de medo, Mas de poder, Declarei isso mais uma vez, Que somos levantados para o céu, Eu não sou, Eu não sou mais escravo do medo, Que eu sou filho de Deus, Aquela parte que diz assim, Das amarras, Das amarras, Abre o mar, Para eu passar, Porém, Ah, meu amigo, Ele abre o mar, Você é livre para cantar, Você é livre para cantar, Tu me salvaste, Tu me salvaste, Agora eu posso cantar, E eu sou filho de Deus, E eu sou filho de Deus, Jesus, Jesus, no entanto, Dirigiu-se aos seus discípulos e indagou, Onde está a vossa fé? Mas eles ameitorandados, E maravilhados, Interrogavam-os aos outros, Quem é este? Que até os ventos e as ordens, As ondas da ordem, E eles desobedecem, A minha pergunta é, Você vai ficar amedrontado, Ou maravilhado? Você vai ficar atemorizado, Por aquilo que está acontecendo? Ou você vai ficar maravilhado, Por aquilo que Ele está fazendo? Ah, meu amigo, Ele é a porta a qual você deve entrar, Deus te deu o Espírito de poder, Você não vai paralisar, Você não vai parar, Porque você é filho de Deus, Eu quero fazer mais uma oração, Eu quero que todo mundo pare de escrever no chat, Onde você está, Essa oração é muito importante, Eu mal posso te esperar, Por tantos testemunhos que nós vamos receber, Dessa mensagem, Eu quero te convidar para algo, Se você nunca antes entregou a tua vida para Jesus, Eu quero te convidar para você fazer isso, Essa noite, Se você nunca fez dele o teu Senhor e o teu Salvador, Eu quero te convidar, Para um relacionamento de intimidade, Não é sobre religião, É sobre intimidade, Não é só você fazer parte de uma igreja, É sobre um relacionamento com Ele, Aquele que acalma a tempestade de fora, Mas também, Ele é capaz de acalmar a tempestade de dentro, E eu quero orar por você, Talvez um dia você entregou a tua vida para Jesus, E você se afastou dele nesse tempo, Você perdeu a sua confiança, A sua fé, A sua esperança, Hoje é noite de você voltar, E eu vou contar até três, E se é você, O que você coloca aí, Eu aceito aí no chat, E eu vou contar até três, Se é você, Se é você, Coloca aí, Não tenha medo, Não tenha medo de pisar no novo de Deus, Ele está te esperando do outro lado, Ele está no barco junto com você, Todos nós estamos andando para essa tempestade, Para que os nossos barcos sejam diferentes, E Jesus quer entrar no teu barco, Se você, Não canta e se derrubou a tua vida para Jesus, Eu quero te encorajar você com isso, Se você já fez isso, Se você se afastou, Eu vou contar até três, Eu quero que você coloque, Eu aceito, Eu aceito, Eu aceito, Deus te ama, Dê-lhe-lhe-te um plano, Um propósito maravilhoso para tua vida, Três, Se é você, Coloca aí no chat, Eu aceito, 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Você já não é mais escravo do medo, Você é filho de Deus, Coloca aí, Eu aceito, Eu sei que tem mais gente, Coloca aí, Eu aceito, Coloca aí, Eu aceito, Coloca aí, Eu aceito, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, é que você vai exaltar o nome do Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deixa eu orar pra você Pai, em nome de Jesus, Pai Muito obrigado por cada pessoa Que entregou a vida pro Senhor, Deus Guarda o coração deles em Ti, Pai Que eles tenham um relacionamento de intimidade, Pai E que o Senhor possa guardar o coração deles E a paz que excede todo entendimento E mudar cada casa e cada lar Em nome de Jesus, amém, amém e amém